E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do bairro. Olha só que lugar legal, ó. Eu parei aqui só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá? Mas o que acontece? Eu vou pôr um vídeo agora para falar do review da moto, né? Dois meses com a moto. Só que antes eu dei uma paradinha aqui para falar o seguinte. No final do vídeo, eu vou colocar os salves, né? Da galera aí, o novo modelo de salves do canal, pessoal. Eu deixei para o fim, tá? Para vocês conhecerem os nossos amigos aí que são inscritos no canal, um pouquinho de cada um. Eu reservei para o fim, tá bom, pessoal? Então, ó, segue o vídeo, review de dois meses com a moto, tá bom? Vamos que vamos, turma! Segue o vídeo! Pessoal, olha aqui a moto, né? A máquina, né? A Vulcan S650, ó. Olha aqui, ó. 2020, tá dando para ver aí? Coisa boa, hein? É o seguinte, pessoal. Vamos fazer um review. Vou falar da máquina, hein? Dessa moto. Eu estou com ela há dois meses já. Dois meses com a moto. Dá para falar bastante coisa já, hein? Todas as experiências que eu tive. Eu vou passar para vocês aí, aqueles que quiserem, né? Conhecer mais a moto e estar adquirindo, ó. Uma excelente moto, pessoal. Olha só o design da moto. É, esse é o primeiro ponto que eu quero entrar no design, ó. Dá uma olhada, pessoal. O capricho da Kawasaki. Todas as motos da Kawasaki têm esse design aí, ó, avançado, né? Eu gosto muito do jeito da Vulcan, sabe? Ela foi projetada por um público jovem. É uma custom essa moto aqui. É uma custom, né? Todo mundo sabe. E ela tem uma... Ela é um pouco diferente das customs tradicionais, né? Os modelos tradicionais, elas têm muito cromado, né? Elas têm uma outra pegada, assim, de visual. Mas essa aqui tem um visual esportivo. Segundo relatos, né? A Kawasaki criou esse visual para um público jovem, como eu, de 49 anos. Ai, gente boa! É isso aí, ó. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vê na moto é o design dela, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente gosta na moto, que pelo menos é o meu caso, e vocês vão ver um monte de vídeo meu por aí, é isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é um sofá, meu pessoal. Isso é uma benção. É muito gostoso, tá? Eu vou fazer uma viagem final de semana, de 200 km, sem para ir, sem para voltar. Só para testar em grandes distâncias, né? Até tem um comentário que eu faço aí num vídeo meu, eu vou pôr aqui em cima, sobre o conforto da moto. Então, vocês podem estar olhando aí, tá? Beleza! Outra coisa dessa moto aqui, que é fantástico, é esse painel, gente. Olha aqui, ó. Vou até ligar aqui, deixa eu subir, deixa eu subir. Ó. Olha que painel ajeitado, né? Eu tenho o analógico e o digital, tá vendo? Eu tenho aqui indicador de marcha. Deixa eu virar aqui meu porta celular, ó, que chique. Indicador de marcha, tem horário, o odômetro, né? Quantos quilômetros que ela já tem, ó? 2 mil quilômetros, 2.108 eu já fiz, ó. Tá vendo? O velocímetro, o marcador de combustível aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó. O marcador de combustível, ó. Deixa eu chegar mais perto. Então, tem marcador de combustível, velocímetro, o odômetro, né? Tá ali. A hora e tudo mais, ó. Temos várias funções, né? Tem o trip, trip A, ó. Eu já andei 79 quilômetros com a moto, tá vendo aí? Tem o trip B, tá? Que eu não tô fazendo diferença ainda. Tem o instantâneo, que vai calculando a média por consumo de acordo com a tua pegada. Tem o que eu tô fazendo por litro, ó. Tô fazendo 17.7 por litro. E tem o range, que é uma função fantástica, pessoal. Esse range aí, ele calcula a distância que você tem pra percorrer de acordo com o combustível que tá no tanque, né? Então, você vai andando, dá pra você saber. Por exemplo, se entrar na reserva, essa parte aqui fica piscando, ó. Aqui embaixo. Aí, você sabe quanto que você tem ainda pra chegar, ó. Tem 60 quilômetros pra andar com a moto. Então, eu consigo prever a distância pra mim ir num posto mais próximo, né? Então, é muito legal o range. Beleza. Então, é um painel completo, né? Ó. Luz normal, luz alta, né? Luz alta, luz baixa. As setas, né? O pisca-alerta tá aqui. Buzina. O corta-corrente. E o botão de ignição. Agora, vocês não vão acreditar num negócio, pessoal. Olha como é que esse manuelzinho é. Eu andei com essa moto, dois meses, né? Tô fazendo um review dela de dois meses. Nessa segunda-feira, agora, no domingo passado, agora, hoje é dia 16, tá? No domingo, agora, que passou, eu descobri que eu tinha um lampejador, gente! Eu não sabia que tinha isso aqui, ó. O lampejo. Eu fui descobrir agora. Eu tava fazendo tudo aqui, ó. Luz alta, luz baixa. Luz alta, luz baixa. É um manézinho mesmo do motoqueiro do bairro. Ei, manézinho. Tem lampejador. Olha o farol dessa moto, o estilo dela, ó. Parece um coração, né? Tá vendo aí? Parece um coração, pessoal, né? Bonito, ó. O desenho de um coração ali, ó. Legal, né? Tem muita gente que fala que a Vulcan bate embaixo, tá? Por ela ser uma moto mais baixa, né? Eu estou andando com ela dois meses, até o momento, não bateu uma única vez. Deu uma raspadinha muito de leve, porque eu passei numa velocidade um pouco maior, numa lombada. E aí, o que eu fiz? Eu testei de novo, passando numa velocidade normal nessa lombada. Dei a volta no quarteirão. Passei de novo, foi de boa. Então, aqui, ó. A moto aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo, ó. Eu pus o protetor aqui, ó. Pra proteger o kart, né? Mas, assim, nunca bateu embaixo, pessoal. Só deu uma raspadinha de leve. Mas eu estou andando de boa com a moto, sem problema nenhum, pessoal. Outra coisa. Olha esse escapamento. Original. Ela fica debaixo da moto. Eu curto muito esse escapamento, tá? Tem gente que coloca outros escapamentos, tudo mais. Sem problema. Pode colocar. Mas eu curto demais. Olha o motor da moto, pessoal. Olha que coisa linda, ó. A Kawasaki cuidou. Cuidou muito dessa moto, da parte visual, né? Muito bonito. Aqui, ó. O amortecedor curto. Ele tem regulagem pra sete pontos de pré-carga. Tá vendo aqui, ó. Você pode regular em sete pontos. A chave, você vai dando intensidade aqui da regulagem. Tem a chave debaixo do banco. Você pode pegar aí e fazer as regulagens aqui. Até sete pontos de níveis de pré-carga você pode pôr. Tá vendo? Freio ABS dos dois na traseira, na dianteira. A moto é top, pessoal. Top. Tá bom? E outra coisa. Tem um torque violento, né? A moto tem retomado em todas as marchas. O câmbio é de seis marchas, né? Então, assim. O que eu vou falar dessa moto pra vocês? Eu só tenho coisa boa pra falar. E o conforto, né? Parece que você tá aqui numa poltrona. Eu vivo brincando com o pessoal do canal, né? Tô na sessão de cinema comendo pipoca. É andando nessa moto aí. Tá bom, pessoal? É show de bola. A moto é top. É muito gostoso andar com essa moto. Não tem... Sabe? Eu não tenho o que dizer da moto, pessoal. Eu vou dar uma volta com ela pra vocês verem, ó. Ô, pessoal! Beleza? Eu entrei aqui no meio do vídeo pra falar o seguinte. Eu não podia deixar de falar isso aí, né? O que que acontece? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, do canal, né? Desse vídeo, na descrição desse vídeo, os contatos da Kawasaki, pessoal. Por quê? Porque você pode entrar em contato lá com o Rafael da Kawasaki pra saber dessa moto, né? Pra saber. Porque, com certeza, ele vai oferecer condições excelentes pra quem quiser adquirir a Vulcan. Aqui pela cidade de Rio Preto, tá bom? E aí, você tem toda a entrega aqui, a Kawasaki entrega no Brasil inteiro. Então, você pode falar com o Rafael. Eu já falei pra ele que ia colocar no canal aqui esse anúncio, né? Pra que vocês possam ter essa oportunidade de cotar com ele a Vulcan. E ele falou que vai fazer condições muito especiais. Só você falar, ó, eu tô entrando em contato pelo canal do Motoqueiro do Bairro. Pronto. E aí você conta a tua história, vê o que ele pode fazer. E aí, de repente, ele pega a tua moto que você tem pra fazer no rolo. O Rafael é gente fina, tá? Conversa com ele aí que vocês vão gostar do Rafael, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui na descrição, tá bom? E vocês podem, então, tá entrando em contato aí com o Rafael da Kawasaki. Beleza, pessoal? Segue o vídeo, turma! Vamos dar uma volta com ela, ó. Liguei a moto. Tudo mais. Vamos ligar. Aqui o meu corta-pipa, né? Eu coloco, porque aqui na cidade é meio perigoso. Isso aqui eu vou deixar assim. Pronto. Ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Ó. Aqui é um lugar, Rio Preto, muito bonito, ó. Tá vendo onde eu tava aqui? Bonito, né? Dá pra dar umas voltinhas aqui. Então vamos... Ó, a moto... Aqui não tem ninguém, né? Posso passar no pare ali. Ela tem uma... Ela anda, gente. Ela é muito gostosa. A digiribilidade da moto é excelente, pessoal. Você pode virar assim, ó. Parece que você tá numa bicicleta. Entendeu? Fazer curva com a vulca é muito gostoso. É uma moto que tem estabilidade, te dá segurança, entendeu? Deixa eu subir aqui. A moto te dá segurança, pessoal. Sem problema nenhum. Ó. E ela anda mesmo, pessoal. Essa moto aqui... Eu vejo que... É... Quem tem custom, né? Na verdade, não gosta de ficar correndo com a moto e tudo mais. Eles gostam de andar de boa, né? Curtir a paisagem, curtir... É... A roda, né? O passeio e tudo mais. Não é uma moto pra você ficar correndo. Mas, gente, isso aqui tem uma resposta. Vocês não fazem ideia. Se dá uma segurança nas ultrapassagens... Fantástica, sabe? Ó. Ó como é que ela é boa de curva, ó. Tá vendo? E o freio dela é excelente, ó. Ó. Ele freia linear, ó. Ele não trava o freio. Lógico, é BS, né? Não foi feito pra travar o freio. Então a moto é... Ó. Tô em segunda, ó. É muito gostoso andar com essa moto, pessoal. Muito bom. E o conforto, né? Eu costumo dizer que o mais gostoso das customs, no geral, é o conforto. Agora, falando da Vulcan... O conforto é excepcional, pessoal. Entendeu? Ó, ela chega a me jogar pra trás, pessoal. Tá vendo? É que eu não quero avançar em velocidade. Eu só tô dando uma palhinha, tá? Só pra gente dar uma curtida aqui. Vai pra lá, vem pra cá. Sem problema nenhum, ó. Eu passo na lombada, ó. Ó. De boa. As lombadas aqui em Rio Preto, elas são todas padronizadas, tá? Então, geralmente, não tem problema com as disso. Mas dependendo da região do Brasil, você pode ter que diminuir a velocidade, por ela ser uma moto baixa, né? Aí, ó. Então, é uma moto de torque, pessoal. De torque. Não dá nem pra pôr o sexta marcha aqui nesse bairro, né? Você chega a um top dela de 180, 185, né? Há quem diga que já bateu mais de 200 nessa moto. Eu não duvido, tá? Mas, como eu disse, a moto é uma moto pra curtir. É uma moto boa. Eu ando com essa moto diariamente. Ando na cidade. Faço todas as minhas coisas no dia a dia. É uma moto que eu ando no dia a dia, pessoal. No dia a dia. Tem muita gente que fala, ah, a moto tem um custo elevado. Eu uso normal, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Tá aqui. Tô colocando, né? Pra você ver o uso dela no dia a dia. Vou pôr aqui em cima, tá bom, pessoal? Então, é uma moto muito boa. Muito boa mesmo. Não tem o que reclamar, tá bom? Ela tem tudo que você precisa pra poder curtir, né? Tanto no dia a dia, como num trabalho ou num passeio. Sem problema nenhum, pessoal. A moto é top, tá bom? Então, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Ó. Vocês viram aí? Parei. Tá aqui a Vulcan S. Apresentando pra vocês. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, galera. Aqui, ó. Voltamos, né? Estamos aqui com a sessão de salve, né? Eu finalizei o vídeo passado e agora a gente vai começar. Eu finalizei o vídeo, né? E agora nós vamos começar a sessão de salve, tá bom? No novo modelinho aqui do Motoqueiro do Bairro. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui, ó. Começando o salve. Essa aqui é a página do Motoqueiro do Bairro, tá bom? Ai, gente boa. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso irmão José Américo, tá vendo? Olha a máquina do meu irmão. Salve pra você, José Américo, da Rocha, né? Ele é conhecido como Américo, ó. Tem estilo, o Américo. Felizmente, o meu irmão, se ele mandou a cidade, eu acho que eu acabei não marcando direito, né? Então, você me perdoa, irmão. Mas tá aí o José Américo da Rocha, ó. Nosso irmão do canal, pessoal. Olha que legal, né? Tem estilo, meu irmão. Olha que a camisetinha dele, Américo, ó. Vamos pro próximo. Ó a Letícia Salles e o Wellington aí de Fortaleza, ó. Casal abençoado, hein? A Letícia tá... Eles estão ficando noivos, né? Estão preparando pro casamento, tudo mais. Já são noivos, alguma coisa assim. E ela tá fazendo essa surpresa pro Wellington aí, Wellington. Tá vendo? A Letícia não esqueceu de ser, não. Mandou pra mim. E eu tô aqui, ó. Dando um salve pra vocês dois. Gente, que casal bonito, né? Eu tô olhando lá o fundo. Olha que foto bonita. Muito bonita, né? Olha, gosto muito de ter vocês aqui com a gente no canal, tá bom? A galera tá vendo vocês aí. Manda um textinho que eu vou colocar lá na comunidade a foto de vocês. Conta uma pequena história e eu coloco lá, tá bom? Grande abraço, Letícia e Wellington. Olha o meu irmão Veras Rodrigues de Fortaleza, ó. Recentemente ele comprou essa Vulcan aí, tá vendo? Tá lá na comunidade. Eu até postei lá. Ele tem uma frase de impacto muito bonita, o irmão Veras. Tá vendo aí, pessoal? Eles são nossos irmãos. Olha aí o William e a Márcia, de Santa Bárbara do Oeste. Também com a motona deles, ó. O William tá customizando a Vulcan. Olha só o guidão que ele colocou aqui, ó. Top, né? Olha só o tamanho dos alforges. Esses dois gostam de viajar, hein? Abraço, William. Abraço, Márcia. Márcia é o nome da minha esposa também. Tá vendo? São nossos irmãos aí, ó. A Daniela Queico, de Piracicaba, São Paulo. Olha só o sorriso da Daniela. Gente, que legal, né? Ela na moto dela, assim, curtindo aí o passeio dela, né? Ela falou que de vez em quando ela vem pra Rio Preto pra visitar o tio. A gente vai dar uma passeada, tomar um suco. Vamos sim. Claro que vamos. Grande abraço, Daniela. E o João Francisco, de Imbé, né? Rio Grande do Sul. Tá vendo? O João Francisco com a Lander dele. Eu também tinha uma Lander, né? Uma moto muito boa. E estamos aí, pessoal. Nós estamos aqui agradecendo nossos amigos, nossos inscritos, né? E nós vamos aqui fazendo essa sessão de salves, né? Eu vou fazer a sessão de salves duas vezes no mês. E eu pretendo fazer assim. Colocar uma imagem, né? Pra mostrar pra vocês aí, os nossos amigos. Porque fica uma coisa mais legal, né? Mais direcionada. Fica mais... A gente cria uma relação, né? Com o pessoal, né? Então é bacana, pessoal. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.